Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o Torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Existe um ditado em que a vingança é um prato doce que se come frio, e com esta frase, o Clube do Remo embarca com a missão de conquistar sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo deste domingo, 1º de maio, pela 4ª rodada da Terceirona, será um reencontro do Leão Azul contra o Dragão Sergipano após a última rodada da Série B do ano passado quando um empate rebaixou o time paraense para a 3ª divisão, diante do Guaenão lotado. Para se vingar do time proletário, o Remo aposta em um retrospecto animador, jogando na Arena Batistão, diante do confiança de Sergipe. O Leão Azul venceu os 4 últimos jogos contra o próximo oponente longe de casa, sendo 3 vitórias pela Série C e uma pela Série B. Mais do que vencer, o Remo busca somar pontos para entrar no G8 da Série C, pois o time azulino é o atual 12º colocado, com apenas 4 pontos ganhos. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.